Olá, meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, fundadora do portal de cursos para a arquitetura A Arquiteta. Com experiência e mais de uma década no escritório de arquitetura, criamos o portal com um único objetivo, que temos para você uma referência quando o assunto for cursos complementares para as faculdades de arquitetura, engenharia civil, design de interiores e as carreiras da área da construção civil como um todo. E atualmente contamos com mais de 20 mil alunos inscritos. Este curso se destina a profissionais que desejam definitivamente arrasar em suas apresentações arquitetônicas, com muita interatividade, usando a mesma tecnologia que o videogame de última geração. No final deste curso, você será capaz de criar passeios virtuais incrivelmente interativos. Nossos cursos são destinados inicialmente a um estudante que nunca tiveram contato com quaisquer um desses programas. desde os primeiros passos até os módulos mais avançados, com foco prático voltado para o mercado. Desenvolvemos estes cursos para os estudantes e profissionais de arquitetura que procuram ou precisam se atualizar, aprendendo rapidamente, com segurança e qualidade, as ferramentas obrigatórias necessárias em nossa área. Mas que, infelizmente, têm pouco tempo para ingressar em um curso presencial. Ou ainda, desejam complementar o que deveria ter sido ensinado nas salas de aula. Aguardo você para fazer parte da nossa grande sala de aula. Obrigada e bons estudos!